Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês no YouTube da minha avó, a minha avó se chama Jacira Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se arruma a Larissa, tá vendo gente? Primeiro eu vou começar desabotoando aqui É difícil? Ela fica sempre falando, mas tudo bem Caramba, é difícil Olha só que lindo gente, o pezinho dela Ela é de pó, tá bom gente? Eu não posso dar banho nela, também porque ela fala e também porque senão vai queimar Aí ela fala quantas frases mesmo, vó? Ela fala quantas frases? 74 74, né? E por isso que eu não vou molhar ela, porque aí senão vai molhar, né? Porque aí eu não quero que a estraga a minha boneca, né? Olha gente, como é que ela é Olha Ela é assim, ela é bem linda, né gente? Primeiro eu vou começando pelo maiôzinho dela, a rosinha, porque como ela é uma menina, né? Ó, ela é assim, ó Tira-se Tenta abrir esse botãozinho pra botar nela Oi gente, se vocês não gostar do vídeo, nunca mais vejam Se vocês gostar, ah, dê um like, né? Por favor E bote na hashtag também da minha avó, tá bom gente? Escreve no comentário Escreve no comentário também, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom gente? Gente, não dá, né? Aí ela fica sempre falando, mas tudo bem, deixa assim Tem que não apertar no botão, né? Pra ela não falar Falei de novo É difícil? Agora vou botar outra, só fechar e vou botar essa calça aqui também, ó gente Botei errado Olha Linda, né gente? Também esse lacinho aqui E os sapatinhos dela, olha Ele é assim, ele não é sujo Porque eu não boto ela no chão Fala de novo Aqui gente, lembrando, né? Pra vocês não esquecerem que é o YouTube da minha avó Que eu tô fazendo aqui, a boneca é minha Ela ensina também sobre escolinha Ela fala, vamos aprender Ah, esqueci, mas tudo bem, né? Geometria Ela fala assim também Agora sim que eu me lembrei Deu um branco Aí tem outra roupinha aqui também, ó gente Aqui Essas ali são as outras bonequinhas Essa aqui é a unicórnio Esse é o João Essa ali é a velhinha Essa aqui é a mini E essa aqui é a ciderela Calaulinha Essas aqui são as roupinhas dela Ainda falta só botar o lacinho depois da calça Primeiro sapatinho que eu vou botar, né gente? É melhor Mãe, né? Ela falou A CIDADE NO BRASIL Está um pouquinho difícil A CIDADE NO BRASIL Difícil é a calça A CIDADE NO BRASIL Difícil é a calça A CIDADE NO BRASIL Hoje aqui também está bem frio na rua Aqui dentro da gata minha avó está calor Mas está frio na rua Por isso que eu vou deixar a Larissa bem agasalhada A CIDADE NO BRASIL 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 Se ficar grande eu boto outra, tá bom gente? Eu vou tirar o sapato, né gente, porque senão eu vou causar problemas, aí eu boto o sapato por cima, aí depois eu vou botar o sapato por cima, igual a dois, oito, 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 a pete de americana, até oito, 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 oito. O que é isso? É, tá ficando assim, ó gente Tô botando, tá demorando Desculpa, tá bom Acho que o vídeo vai ficar muito longo Mas é assim, né gente Porque essa boneca aqui é a demora Pra botar Peraí, gente Eu vou tentar arrumar Peraí, gente Eu vou tentar arrumar Peraí 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 Não, não vai acabar. quer me ajudar aqui que eu seguro me ajuda que eu não consigo me ajuda que eu não consigo então gente eu me enrolei aqui no começo aí eu tive que pedir para a produção me ajudar e ela está me ajudando me ajuda que eu me ajuda que eu me ajuda que eu me ajuda que eu lindinha né gente que pena que vocês que pena que vocês não estão aqui porque o cheirinho dela é muito bom fofinha né gente então gente não se esqueça de dar o like aqui também escreve no comentário escreve no comentário tá bom para vocês não perder nenhuma notificação tchau gente escreve e aí e aí e aí e aí e aí